Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia Junqueira do site patriciajunqueira.com.br Se é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo e hoje eu vou dar para vocês dicas de bandeja de bar. Vou montar duas opções super legais para você decorar a sua casa. Bom, a primeira bandeja já está montada, mas eu vou explicar para vocês itens que são essenciais. Um porta-gelo, a gente colocou aqui como pegador. As bebidas que você pretende servir ou se for enfeite, você coloca as bebidas que você quer, porque essa bandeja fica super bonita também para ficar de enfeite permanente aí na sua estante, no seu aparador. Eu sempre gosto de colocar um arranjo floral. Esse a gente colocou no cachepô de prata. E os copos aqui, esses são copos meus de família, junto com a licoreira, que na verdade eu gosto de servir água, né? Vocês já me ouviram falar, eu uso bastante a licoreira para servir água. Então, esse é um estilo de mesa de bar que eu gosto muito de usar. Agora eu vou mostrar para vocês um outro tipo. Então, vamos desmontar esse aqui. Eu vou trazer os copos verdes. E a gente vai fazer uma mesa um pouquinho diferente, mas com basicamente as mesmas peças. Então, agora eu vou fazer uma segunda opção. Nessa, eu vou trazer as bebidas para cá. Vou colocar aqui uma vela. Então, se for à noite, é legal porque a gente consegue usar as velas. E vou colocar as taças. Dessa vez são taças para água, para vinho. Tá? Então, aí você tem uma segunda opção de bandeja de bar. É claro que as bebidas aqui, elas são simbólicas, né? É mais para marcar a posição e mostrar para vocês. O ideal é que vocês coloquem, o ideal não, o correto, né? Que vocês coloquem a bebida que vocês vão servir os copos adequados. Então, as copos e as taças sempre adequadas ao que você vai servir. Então, essa é a minha dica. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se aqui no meu canal porque a gente tem vídeo toda semana. Até! Olá, leitoras! Tudo bem? Estamos aqui para mais um Perguntas e Respostas. E hoje eu vou esclarecer a dúvida da Juliana Ramos, de Santos.